Você fala que eu sou teu Que o doce do teu beijo sempre será meu Me beija, me abraça, faz tudo o que quer E ainda diz que vai ser a minha mulher Mas depois me manda embora Chuta o balde, quebra tudo, pisa e joga fora Briga, xinga, faz a minha cabeça virar Depois arrependida, pede pra voltar Nosso amor é descarado Nosso amor não tem vergonha, lindo é complicado E ai de mim se alguém falar mal de você Eu dou a minha vida pra te defender Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Um amor safado, um amor doentio Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura E a gente vai vivendo assim Nosso amor é descarado Nosso amor não tem vergonha, lindo é complicado E ai de mim se alguém falar mal de você Eu dou a minha vida pra te defender Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu Um amor safado, um amor doentio Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Quem nunca teve, quem é que não viu Um amor safado, um amor doentio Você é doida e eu mais doido ainda por você Não tem juízo e eu me faço cego pra não ver Prazer e tapas, paixão e ternura Nosso amor é briga, é festa, é loucura